Vamos fazer parkour? Parkour é você se deslocar de um ponto a outro Usando rapidez e habilidade Tem que ser corajoso também Vem aí, vem Em nome de Patrícia, Filho e Espírito Santo Acho melhor a gente deixar quieto É que eu lembrei que tenho que dar comida para o meu coelho